E aí, Monacão, o que você achou aí do Tirulipa na GQ lá, que teve a polêmica dele tirando o sutiã da galera lá? Ah, eu acho que você pega uma casa, junta um monte de influencer, dá bebida, cachaça... Cria um contexto de que vai ser a casa da putaria, vai rolar o putaria, ninguém vai poder filmar, tudo que rolar ali vai ser o caralho, nossa senhora, a Deep Web da... Como é que é a palavra que eu tô buscando? Da luxúria. Da luxúria, digamos assim. E aí coloca uma banheira, coloca mulheres de biquíni. Coloca bebidas, dá bebida pra todo mundo. Coloca o Tirulipa, que é loucão pra caralho, engraçado, loucão. E aí ele pegou e... Ele ia, tipo, na hora que ele tirou a parte de trás do sutiã, ela tava meio que abraçada com outra menina, tá ligado? Então mesmo que se ele tirasse essa parte, ela não ia cair imediatamente o biquíni. É, supostamente ele fez, tipo assim, ó, te coloquei numa situação que tu vai ter que ficar encostada aí na menina, porque senão todo mundo vai ver seus peitos, arrancar o seu sutiã. Você vai falar assim, ó, isso aí é respeitoso? Não, é moral. Não, não é. Mas, tipo... Você espera o quê da farofa da GQ? Você espera o quê? Você quer o quê? Você quer que os caras começam a abrir um livro... O GPT-chat e fala, quem é Aristóteles? É, aí eles começam a fazer, não, não, eles tão lá pra putaria mesmo, pra zoar. A menina foi de biquíni numa festa, tava numa banheira. E aí o cara bebaço, fazendo a diversão ali, fez uma brincadeira bem de mau gosto. Mas que, porra, dentro do contexto... E saiu da festa, se retirou. Eu não fico surpreso, tá ligado? E outra, no Gugu, no banheiro do Gugu, já aconteceu coisa similar, tá ligado? Era transmitido em rede nacional. Assim, tipo, eu tô defendendo ele, achei que foi uma atitude de um cavalheiro, de um cara honrado. Não, não foi, né? De uma atitude babaca, de um cara bêbado que... Agora, eu quero que acabe a vida do Tirolipa, que ele ser... Eu acho que ele é uma pessoa má, eu acho que ele é um assediador. Tem que se foder, não. Não, não, eu só acho que ele é um cara bebão, num contexto que tava todo mundo bebão, fazendo loucura, aconteceu loucura, e é isso, você tá surpreso? Não, e detalhe, né? Gente, quando você vai se colocar num ambiente, você tem que imaginar o que é possível acontecer naquele ambiente. E quem vai na farofa da GQI tá ligado que lá pode rolar umas paradas sinistras. Então, assim, aconteceu, foi uma infelicidade da vida do cara, mas o cara não tem que morrer por causa disso. Sim, sim, dá um tapinha na cabeça dele e fala, ô, vacilou, hein, cara, porra. E acabou, deixa o cara viver a vida dele também. Ó, os caras meteram aqui assim, ó. Honra na suruba é foda. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei qual é. Os caras... A sociedade hoje tá... Igual os caras ficaram lá criticando o Ronaldo e o Fábio Porchat, não sei o quê, por comer picanha dourada, né? O ouro lá, né? Pode crer. Meu Deus do céu, o Ronaldo, ele é um jogador famoso do... Mais famoso do mundo, dono de time de futebol. O que que você dá? Ele acha que ele come, velho? Mega pica, você acha que ele vai comer o quê? É, ele come picanha com ouro, ele tem um jato, ele namora supermodelo, é a vida do... Ele é o Ronaldo! Ele é o Ronaldo, essa é a vida dele! Você queria ter a vida dele também, hein? Você queria comer picanha de ouro? Claro que você queria! E pronto, agora por causa de invejinhas, eu ia ficar falando... Ah, nossa, situação, o Brasil passando fome e tem gente comendo picanha de ouro. Bem-vindo ao mundo real, pô! Quer comer picanha de ouro? Seja um dos maiores jogadores de futebol da história do país e do mundo e pronto, você vai comer picanha de ouro, pô! Caralho! Você acaba de assistir um corte do Monac Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá!